Salve, salve família, prévia de música nova, DJ Gouveia MCRZN Eu tô vendo que é pura Os homens, os homens, os homens, a gente, segura, segura É naquela porta Diretamente, DJ Gouveia Hoje o pai tá, pai tá, ó, e o clima é de loucura Hoje o pai tá, ó, e o clima é de loucura Só de um whisky, doce, bala, camarote, muita tá Pura da punha, punta, 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 punta O cara que pouco vale, muito faz É na susta que machuca, puxa o de cabelo O meu tapa na, tapa na, tapa na, tapa na, tapa na, tapa na Tapa na, tapa na, tapa na, tapa na, tapa na Legenda por Sônia Ruberti